Tá comigo assim, ó E aí? Obrigado Obrigado Vou demonstrar Esse amor que eu sou E parabéns pra você Que me faz entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor que eu sou Pra você ver Tá comigo assim Diga aí pra você Abre o juro Acabou Pra quem soube esse vosso amor Eu confio Me entreguei Meu coração acentuou Mas do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa parte de Amor E parabéns pra você Que me faz entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor que eu sou E parabéns pra você Que me faz entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor que eu sou E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez Não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor que eu sou Obrigado Vou demonstrar E parabéns pra você Gostar Gosta de funk Vai curtir hoje Aqui com a Zé Ah, vocês gostam Acabou que tem baile das meninas Solta pra nós aí, Paulinha Baile E parabéns pra você E parabéns pra vocês